Bom dia, meus amigos, muito bom dia! Cafézinho com Ricardo de Domingo começando. E uma frase que faz pensar. O que mais me incomoda não é a ousadia dos maus, é o silêncio dos bons, que podendo fazer alguma coisa para melhorar a vida, prefere o silêncio. Essa frase, gente, foi dita na década de 60 do século passado, por ninguém mais, ninguém menos, do que pelo pastor americano Martin Luther King Jr. O grande pastor Martin Luther King, responsável por uma revolução silenciosa, que depois se tornou estrondosa nos Estados Unidos, pelo respeito às pessoas de todas as raças. Na época, infelizmente, havia uma explosão, uma briga racial nesse país, e o pastor Luther King acabou, inclusive, sendo assassinado. Ele que é o autor do famoso discurso I have a dream. I have a dream that one day... Eu falo, eu tenho um sonho que um dia todas as pessoas serão tratadas como iguais, enfim. E Luther King, ele sempre dizia que o que mais o incomodava não era a crítica das pessoas preconceituosas, porque, infelizmente, essa crítica já era esperada e conhecida. Não era a audácia das pessoas negativas, porque ele já conhecia o silêncio das pessoas boas. Era a omissão de uma pessoa que, podendo fazer alguma coisa para melhorar uma situação errada, preferia o silêncio, preferia se omitir, preferia não se comprometer, porque ela achava que não era com ela. Ele dizia que o mundo nunca seria um lugar melhor enquanto as pessoas boas não expusessem seus sentimentos, se posicionassem em sua voz. Bem, na verdade, ele era pastor. Ele conhecia Jesus, falava muito bem de Jesus. E Jesus deu exatamente esse exemplo. Jesus nunca foi omisso. Não é verdade, gente? Numa época complexa como a da Palestina, Jesus se mostrou amoroso, bondoso, se mostrou como uma alternativa extraordinária, aliás, a melhor alternativa àquela loucura que existia no mundo. Então, hoje, eu venho até você, nesse cafezinho com o Ricardo de Domingo, para te perguntar, você está sendo uma pessoa omissa na sua vida? Existem coisas erradas na sua vida, ao seu redor, que você faz vistas grossas, quando você, de repente, poderia fazer alguma coisa para ajudar? Pensa nisso com carinho. É, gente, a omissão é uma forma muito triste de a gente passar pela vida material sem dizer que viemos. Em contrapartida, quando a gente se mostra de verdade, com carinho, com amor, ninguém está falando para criar brigas ou discussões. Não se trata disso. Não se omitir pode ser feito de uma maneira amorosa, de uma maneira firme, não necessariamente agressiva. Aliás, espero que nunca agressiva. Então, pensa nisso com carinho. Talvez boa parte do sucesso dessa existência dependa dessa tua resposta. Você tem sido ou não uma pessoa omissa? Me conta aqui. Vou adorar saber o que você pensa sobre essa frase de Luther King. E, se for possível, ajude a gente a compartilhar esse cafezinho contra as pessoas com tanto carinho. Porque, gente, numa boa, acho que o mundo está precisando de pessoas menos omissas. Você não acha, não? Então... eu vou... Obrigado.